Eram discussões que não aconteciam. Primeiro que associar a ideia do freak com beleza não era algo muito ok. Associar a beleza freak e o masculino, aí era o boom da Matrix. Porque assim, a noção de beleza, né, você viu quem tá aqui, né? A noção de beleza, ela era restrita ao universo do feminino. Se maquiar, botar um brinco, isso ainda é um pouco, mas naquela época deveria ser baby, ó. Muito mais, é. E aí assim, a gente tinha no meio da modificação corporal, Three Side Girls, God Girls, vários sites voltados pra estética feminina freak. Masculina zero. E aí começa por ali. Mas na minha cabeça, eu achava que era muito uma paranoia minha, assim. Puts, acho que eu que quero isso. Quando eu começo as primeiras publicações, eu não tinha alcance nenhum. O meu alcance era mega pequeno, mas caiu na graça da galera, assim, sabe? A galera se identificou demais com a coisa. Principalmente a galera, assim, obviamente do Brasil, porque é onde a gente tá, mas do Chile, do México, da América do Sul, em geral, né? Já se identificaram bastante com a coisa. E tinha duas vias, né? A via da galera que, ok, eu acho isso legal e quero participar. E a via da galera que, aí, alimentava o discurso homofóbico, né? Isso é coisa de piada, eu não quero ver isso, que bobeira. Ok. Beijos, né? Aqueles haters sempre tiveram haters.